Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E neste vídeo galera é o seguinte É a pedido de escritor, ok? Que inclusive eu vou somente apagar o nome dele Mas eu vou deixar o print aqui, tá? Que ele diz pra mim o seguinte Que ele tem, ele tem uma conta no BRB Flá Veja bem, ele tem uma conta no BRB Flá E queria ter uma outra conta do BRB Em outro segmento que o BRB tem O BRB fez bastante aí segmento Ele tem BRB Flá, tem Americanet Tem o próprio BRB tradicional Enfim, tem vários BRB E aí ele queria ter outro BRB E muitos falavam, né? Diziam, muitos diziam Que não pode ter dois BRB E aí então ele mandou pra mim E eu vou deixar aqui o print, tá? Porque é o seguinte Eu creio que você fez uma sugestão Que ele mandou pra eu falar Fazer um vídeo para vocês Mas antes, falando em inscrito Você que não é inscrito no canal Dá aquela força, se inscreva no canal Clica no sininho pra receber No vídeo, beijo, seu like, seu dislike O seu comentário, a sua pergunta E a sugestão Ou se acontecer alguma coisa boa com você Ou infelizmente acontecer alguma coisa ruim Sobre o seu banco Sobre o seu cartão de crédito Deixa aí uma sugestão De a gente fazer outro vídeo De um próximo vídeo, né? Falando sobre esse assunto Conforme eu estou fazendo este Para poder então sanar dúvidas Ou ficar, deixar mais pessoas felizes Igual eu vou deixar agora É isso aí, galera Eu vou deixar feliz Porque o seguinte, galera Segundo ele Conforme o print que vocês estão vendo aí Ele já tinha, nesse caso O BRB FLA E aí ele, então Abriu uma conta No BRB Americanet E aí Quando ele abriu Essa conta BRB Americanet Que ele colocou O CPF dele lá Abriu a conta dele Além de abrir a conta dele Ele também foi aprovado No cartão de crédito Americanet BRB Americanet Então tá aí, galera Essa é a boa notícia Ok? Você que tem um outro BRB De outro segmento Se quiser abrir Mais uma outra conta E ser aprovado em outro cartão de crédito No BRB É possível Porque esse meu inscrito Conseguiu Ele tinha Tinha? Não Ele tem A conta BRB FLA Abriu o BRB Americanet E foi aprovado No cartão de crédito BRB Americanet Então galera Pode sim Ter dois BRB Bonitão Maravilhoso Conforme Esse meu inscrito Meu inscrito Falou Valeu galera Se você quer Faça isso E eu vou desejar pra você Boa sorte Boa sorte